Olá, pessoal! Aqui é a Mel Ferraz e você está no canal Literature-se no vídeo de quarta dessa semana. Para o vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você. Quantas páginas, em média, você lê por dia? Recentemente eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não me segue por lá, é arroba blog Literature-se. Te espero por lá. E a Casey Anne me enviou a seguinte pergunta. Você lê, em média, quantas páginas por dia? Eu estou respondendo essa pergunta, na verdade, porque eu recebo ela dia sim, dia não, tendo caixinha de perguntas ou não. É uma curiosidade bastante recorrente, bastante comum, que outros colegas meus, que falam sobre literatura na internet, também recebem. E se por um lado eu acho curiosa essa curiosidade, eu também acho um pouco perigosa. Ainda mais hoje, quando eu vejo um movimento de autocobrança muito grande na internet, em que as pessoas estão se comparando e ficam realmente muito mal por conta disso. Tenho que logo agora dizer para vocês que não. As minhas metas de leitura, geralmente, elas não são atingidas. E muitos de vocês sabem que várias vezes eu proponho aqui metas de leitura, leituras conjuntas que eu mesma não consigo atingir. E eu acho que isso é normal, é natural, até porque a gente tende a prospectar um futuro, uma situação que muitas vezes não é atingida, porque é uma situação ideal. Então por isso que eu acho que essa autocobrança, ela não deve existir de antemão, assim, porque ela é meio que real. É aquela coisa de realidade versus expectativa, que é o contrário, né? Expectativas versus realidade. E é justamente isso, porque a minha resposta para essa pergunta é, na lata, não sei. Não sei porque depende do dia, depende do livro, depende da época da minha vida. Tem dias que eu leio, sei lá, 300 páginas, como aconteceu em uma maratona literária, que eu tirei um dia inteiro, 24 horas, para ler livros e me dedicar exclusivamente às leituras. É claro que eu dormi, enfim, fiz as outras coisas, então se você não me acompanha lá no Instagram, eu fiz por lá, me acompanho por lá. Então tem dias que eu simplesmente não leio, ou até mesmo dias que eu leio 10 páginas, 5 páginas, e tudo bem quanto a isso. Como eu disse, recentemente eu tenho visto essa tendência das pessoas exigirem um rendimento sempre, 100% das pessoas e até de si próprio. Isso não existe, isso é irreal. A leitura, principalmente quando não é o seu trabalho, seu estudo, como é o meu caso, ela deve existir para trazer algo, momentos prazerosos. Não é essa ansiedade e essa angústia que às vezes você comparar o número de páginas lidas te traz. É claro que tem leitores muito mais velozes. Eu tenho muitos colegas na faculdade que leem muito por hora. E isso realmente eu fico, nossa, impressionada. Mas depois eu realmente paro pra pensar e vejo que aquilo lá é a realidade da pessoa, é o perfil da pessoa, é a qualidade de leitura própria da pessoa. Também se a gente parar pra pensar que a leitura, ela gera uma experiência única, peculiar pra cada leitor, e até mesmo pro mesmo leitor, pra mesma pessoa, em diferentes épocas de sua vida, isso se torna ainda mais grandioso pra gente. É por isso que eu quis muito trazer esse vídeo aqui pra vocês, pra gerar essa reflexão, esse debate entre nós leitores. Então deixa aqui nos comentários se você já se autocobrou alguma vez, vendo que outras pessoas, nossa, lêem não sei quantas páginas por dia, olha quão veloz essa pessoa lê, velozmente essa pessoa lê. Vamos conversar aqui nos comentários. Eu acho isso muito saudável pra gente desmistificar, desnaturalizar alguns pensamentos que a gente tem, e que às vezes a gente nem percebe que eles existem. Não vamos estragar as nossas leituras por coisas como quantidade, que eu sei que muitas vezes ela é necessária pra gente colocar metas e a gente tentar cada vez mais atingir coisas que queremos, conquistar novas leituras, passarmos por novas experiências. Mas ainda assim a gente tem que ficar atento quanto a isso. Então é isso, não se esqueça de se inscrever aqui no Literatura se ainda não for inscrito e de indicar o canal pro seu amigo leitor. A gente se vê no vídeo de sexta-feira agora, numa nova resenha aqui no canal. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.